O item 13, processo 48.500, 62.80, 2012, 5. Recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica de São Francisco, em face do AI-81 de 2013, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na solicitação Bituassu, 230 barra 69 KV, integrante da rede básica do SINHA, pertencente à concessão da Cheste. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Em 21 de outubro, foi aplicado o auto de infração 81, pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Electricidades da ANEL, na Cheste, o que implicou em multa de R$ 386 mil. E essa penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à prestação inadequada do serviço público de transmissão na subestação de 230-69 KV, a subestação de Pituassu, que, por sinal, é integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional. Essa infração foi tipificada no inciso 14 do artigo 6º da Resolução 63, sendo uma penalidade do Grupo 3. E foi, então, aplicada o auto de infração em apenas uma não conformidade, que foi essa que foi citada. E, conformada com a atuação, a Cheste recorreu. A SFE, em juízo de reconsideração, decidiu acatar, em parte, os argumentos da Cheste e reduziu a penalidade em razão de uma alteração no fator de gravidade, que reduziu de 15% para 14%. E o juízo de reconsideração, então, foi consubstanciado no despacho 99 de 15 de janeiro. Em 27 de janeiro, fui sorteado relator da matéria e incitei a Procuradoria da ANEL a se manifestar. E a Procuradoria Federal da ANEL o fez por meio do parecer 306 de 25 de julho ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 306 de 2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo-se a multa nos termos do juízo de reconsideração feito pela SFE. O recurso é tempestivo e merece reconhecimento. Tem uma preliminar em que a Cheste alega a nulidade do auto de infração pelo não cumprimento do artigo 20 da 63, ou seja, aquele que estipula o prazo de 45 dias a partir da manifestação da fiscalizada para a tomada da decisão acerca da instalação de processo punitivo. Esse tema já virou súmula e não se presta a anular o auto de infração. Então, afasta-se a preliminar, com fundamento na súmula 12 de 2009. E quanto ao mérito, a não conformidade 1, então se baseou na identificação de diversas anomalias na substação de Pituassu, a saber, para raio, na frase branca do BEI, sem um anel equalizador de potência, TC de 3 fases do BEI com princípio de corrosão, diversos pontos de corrosão e deterioração da camada protetora galvânica das estruturas metálicas, da substação que servem de suporte para o equipamento área de 230 e 69 KV, como, por exemplo, BEI dos transformadores, BEI da linha, BEI do alimentador, existência do princípio de corrosão na carcaça de transformadores, merejamento de óleo das flanges e registros dos transformadores, existência de corrosão em processo avançado nos ventiladores dos transformadores, existência de vários olhadores quebrados, não funcionamento dos holofotes junto a transformadores, dentre outros. A recorrente negou a configuração de deficiência na prestação de serviço público, sustentou que os índices de disponibilidade da função de transmissão da substração demonstrariam qualidade, regularidade e continuidade do serviço prestado em Pituassu, argumentou que o alto de infração não indicar expressamente qualquer norma inferior que seja prevista em regulamento, portaria ou nota técnica que integrem os preceitos proibitivo primário da resolução 63 e questionou ainda aspectos relacionados à dosimetria. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizaram a infração, com efeito, o alto 81 não imputou à transmissora a ausência de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, mas sim a ausência de manutenção desses equipamentos que poderiam levar futuramente a uma paralisação da substração Pituassu, causando dano grave com a substração que faz parte do sistema interligado nacional. E, dessa maneira, não merece o provimento aos argumentos da CHESF de ausência de indicação de norma inferior. Ora, o alto de infração expressamente apontou que a conduta fiscalizada descumpriu a primeira subcláusula da cláusula terceira do termo aditivo ao contrato de concessão 61. Assim, consoante reconhecido pela procuradoria da ANEL no parecer 306, a infração detectada enquadra-se corretamente no inciso 14 do artigo 6º a 63. Entende-se, portanto, como adequada para a aplicação da penalidade. E, no que diz respeito à dosimetria, verifica-se que o valor correspondeu inicialmente a 0,0079%, e, após o juízo de reconsideração da área, passou para 0,00765% do faturamento da empresa. Observe que a fiscalização em juízo de reconsideração, por considerar parcialmente procedentes as alegações apresentadas pela recorrente, decidiu rever a dosimetria utilizada para a aplicação da penalidade e reduziu sua avaliação quanto à gravidade da infração de 15% para 14%, reduzindo, então, a penalidade. E, após a análise, entende-se que a nova dosimetria utilizada pela área revela-se adequada. Destaca-se que, para garantir a aplicação isonômica da norma, a área técnica elaborou uma fórmula a fim de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando valores das mútuas se alterasse segundo o agente aplicador da pena. E, dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria, então, foi isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de reforma. Observa-se que a diretoria ecologiada consolidou o entendimento de que não há óbvio a adoção do faturamento total da concessionária. Esse é um tema que já foi fruto de reflexão aqui do colegiado em reunião recente, está sendo apreciado para o aprimoramento da 63. E acresce-se, consoante observado pela Procuradoria Daniel no parecer 306, que não há que se cogitar em nulidade ou autodifração em razão da utilização, quanto de sua emissão, das informações disponíveis no sistema de dados financeiros das concessionárias do BMP, haja vista que tais informações são prestadas pela própria concessionária. Logo, com o apoio nessa fundamentação e no que consta o processo 48.500.00.62.80.2012.05, voto por conhecer do recurso interposto pela CHES quanto ao auto de infração 81 e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para acompanhar o juiz de reconsideração da área e determinar que o valor da multa deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora Ita decidiu por conhecer do recurso interposto pela CHESF, face do auto de infração 81, que aplicou a multa devido à prestação inadequada de serviço público de transmissão na subestação Pituassu, e, no mérito, dá-lhe parcial provimento no sentido de confirmar o juiz de reconsideração e alterando a multa, portanto, para R$ 374.413. Eu acho que podemos, então, proponho que suspendermos a reunião agora e retornamos às 14h30. O Dr. André tem um compromisso logo no começo da tarde, deve retornar às 15h15, é a estimativa dele, portanto, os processos da relatoria do Dr. André só serão retomados dentro da preferência a partir do retorno dele, que estima às 15h15. Então, bom almoço a todos.